Por exemplo, eu tô num grupo, né, então eu, você e o Padu, a gente decide abrir uma empresa, eu sou artista, você é o programador, o Padu é o game designer, tudo que eu criar como artista é meu, é minha propriedade intelectual, mesmo que o Padu tenha dado a ideia, tipo se ele falar, desenha um pássaro com uma cabeça de rinoceronte, e eu desenhar, isso é meu, mesmo que ele tenha falado, e todo código que você criar também é seu, por mais que isso acabe entrando no final das contas na regra do jogo, e aí para tentar isso seja uma coisa mais irrelevante, né, porque tem várias formas de você codificar alguma coisa, é seu, e aí vamos supor que a gente lança o jogo, mas na verdade só quem lança é o Padu, porque eu fui embora e você foi embora também, porque a gente brigou, a gente brigou e isso acontece muito facilmente em vários grupos, mas o Padu foi lá e falou, não, eu vou lançar da mesma forma. Já que a gente não fez nenhum contrato, a gente foi só em um acordo de camaradas, né, tipo, criamos o nosso Discord, até criamos uma comunidadezinha maneira, e as pessoas hyparam no jogo, o que acontece nesse cenário, né, o Padu lançando o jogo, eu posso, eu imagino que essa seja a palavra, né, até para dar aquele medo, mas eu posso processá-lo, porque eu quero dinheiro também, você pode processá-lo porque você quer dinheiro também, qual é essa relação, o que acontece numa situação dessa, né, quais são os malefícios de a gente não ter firmado uma empresa, não ter feito um contrato, numa situação dessa? Sim, o primeiro ponto é esse, né, e acho que é relevante pensar nisso, por vezes tem coisas que tu, por exemplo, Miguel, vai contribuir, que é algo que tem uma proteção da propriedade intelectual, e eu, por exemplo, André, né, digamos que eu vá só cuidar da parte comercial da empresa, que, putz, é bastante relevante também, né, senão o negócio não acontece, mas aquilo que eu faço não tem uma proteção de propriedade intelectual, e aí se a gente não tem nada definindo isso, e aí a gente começa a explorar esse negócio, e tu saiu do projeto faz tempo, tu vai ter direito de, primeiro, se tu quiser, tu pode mandar atirar o jogo do ar, se a proteção é tua, tu é o autor, aquela lá que está sendo explorada é teu, porque em nenhum momento aquilo foi transferido para mim ou para o Padu, então tu pode tomar essa medida de, olha, parem de usar, é meu, eu não autorizei vocês, ou assim, querem usar, beleza, mas a partir de hoje vocês vão ter que me pagar 50% dos lucros que vocês tiverem, fora o lucro que já aconteceu para trás, que vocês vão ter que me pagar também, com correção monetária, juros, e pode acontecer algumas coisas, às vezes, até piores, assim, o cara pode pedir para mandar atirar o jogo do ar, e ainda mandar fazer uma retratação pública, então o cara vai ter que apontar lá no Twitter dele, na página de Instagram, que ele usou a obra indevidamente do Miguel, que ele pede desculpas por isso, e que isso não vai se repetir. Mesmo que, desculpa te interromper, mas mesmo que, eu não tenha registrado essas coisas, tipo, eu não registrei a minha arte, mas ela, mesmo assim, é minha. E aí, até, fechando assim, como provar também, né, porque é o que o Miguel falou, né, ele não registrou, e aí assim, tá, mas eu lancei o jogo na Steam, como é que você vai provar se não tem nenhum tipo de registro formal? Então, como é que eu provo que fui eu, né? Eu posso processar mesmo? É importante, é extremamente relevante. Esse é o ponto, digamos assim, negativo do direito autoral e do software, do código, da proteção de código-fonte. O fato de eu não precisar ter um registro, me dá, obviamente, uma proteção automática dele, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir provar isso de alguma forma. Se eu não tenho meios de fazer essa prova, aí tu não tem como processar o Padu por causa disso. Mas, assim, as provas podem ser as mais variáveis possíveis. Tu pode ter mandado um desenho da tua arte pro WhatsApp, pro Padu, dizer, ó, o que que tu achou disso? Isso aí já é uma prova que tu vai ter, mostrando que aquela imagem saiu do teu celular, da tua conta no WhatsApp, naquela data, e é aquele desenho que tá aparecendo ali. Isso já é uma prova. Isso já é pra fins legais, isso já serve, né? Mas, se tu não tem nada, se tu não consegue juntar nada, e o Padu lançou o jogo e nunca disse que foi tu que criou aquilo, e tu não tem como criar, como provar, aí o jogo é dele. Aí o jogo vai ser dele, né? Mas, assim, os meios probatórios são os mais diversos possíveis, inclusive prova testemunhal. Então, entramos com o processo, e aí vai ter lá uma audiência de oitiva de testemunhas, de depoimento das partes, que o juiz pode perguntar, Padu, é verdade que o Miguel fez isso, ou não? Foi tu que fez? Aí o Padu vai dizer, não, não foi ele. Ah, então quem que fez? Não sei. Às vezes pode pesar negativamente também a falta de uma prova e uma mentira descarada nesse tempo. Mas, em regra, o dever de provar algo é de quem alega. Então, o Miguel que teria que provar que ele criou aquele desenho naquela data e que o Padu está usando aquilo sem nenhum tipo de autorização. Tchau, tchau, tchau.